Oi gente, hoje no site do Diário você vai ver que o segurança de uma ótica e joalheria de Cruz Alta foi morto a tiros nesta manhã durante um assalto ao local. As informações completas sobre esse caso você confere no nosso site. Além disso, você vai ver que uma casa foi interditada na esquina das ruas Apel e Olavo Bilac depois que uma caminhonete bateu na estrutura e acabou derrubando parte dessa casa. E ainda você confere que a polícia civil prendeu uma quadrilha suspeita de ter realizado ataques a bancos em Mata e Itacurubi durante os últimos meses. Na edição impressa de amanhã você confere um comparativo do valor do preço da passagem de ônibus aqui em Santa Maria ao longo dos últimos 10 anos depois que foi anunciado o aumento neste ano. E também todas as informações do caso de surto de toxoplasmose aqui na cidade com novas informações sobre o caso. Para não perder nada do que acontece por aqui é só nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo Minuto Diário. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto